Passa gelzinho na mão Entre os dedinhos sabão Cobre o narizinho se for estirar Lava o olhinho se ele forçar Cobre o narizinho se for estirar Lava o olhinho se ele forçar Não deixa o corona entrar Brincar em casa, cantando pra sussega Oh, babayabaya Oh, babayabaya Oh, babayabaya Oh, babayabaya Oh, babayabaya Passa gelzinho na mão Oh, babayabaya Oh, babayabaya